Quantas noites eu não durmo Esperando que você venha me telefonar Quantas vezes eu me perco Nos ponteiros do relógio Que não param de andar Acho que estou perdida Desvairada, descapida Por ficar te esperando Acabando com minha vida Não quero que você diga Que não gosta mais de mim Que minhas lágrimas são frias Que seria um amargo fim E é assim que eu fico louca Muito louca de amor para te dar É assim que eu fico louca Muito louca Que nem paro pra pensar Nem por que eu fico louca Mas tão louca Mas tão louca a ponto de arrepiar Só coitado meu amor Nunca, nunca me abandone Ou vou ter que te matar E é assim que eu fico louca Muito louca Muito louca Muito louca Muito louca De amor para te dar E é assim que eu fico louca Muito louca Muito louca Que nem paro pra pensar Nem por que eu fico louca Mas tão louca A ponto de arrepiar Só coitado meu amor Nunca, nunca me abandone Ou vou ter que te matar Louca de amor